Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, beleza? E deixa o like nesse vídeo, que a meta é de 2 mil likes. Estamos aqui com mais um vídeo da nossa série aí, né? Comprando as plantas paga do Plant vs Zombie. Então, bora que bora, hein? Bora que bora. Já vou ser mais rápido nesse vídeo aqui, porque nos outros, às vezes, eu acabo enrolando um pouco. E agora já vou ver qual que eu vou estar comprando, ó. Tem esse maçã morteiro. Acho que é esse mesmo que eu vou comprar, hein? Vou contar até 13, não 13, quero ver geral deixando o like. E eu vou estar comprando a maçã morteiro. Então, bora lá. 1, 2, 3 e já. Processando. Pagamento concluído aí, como vocês podem ver. Não esquece, tá galera? Tá compartilhando esse vídeo aí com seus amigos. Beleza? Não esquece. Pra que assim eu possa continuar com essa série topzera aqui no canal. Aventura. E edito antigo, ó. 14. Partida já joguei, hein? 14. Vou ir na décima quinta agora. Ih, é diferente isso aqui, hein? Tem uma chamada de uma planta no banana fone. É um pedido de socorro. Mantenha viva as plantas em perigo. Ih, rapaz, vou ter que proteger aquelas plantas ali. E agora? Ah, mas posso escolher o que eu quero, né? Então, a noz. Gelo. Ih, rapaz, agora vou ter que dar o meu máximo, galera. Agora eu vou ter que dar o meu máximo aí pra proteger, hein? Peraí, deixa eu ver o que mais agora que eu vou estar pegando aqui. Beleza. Vou pegar a maçã morteiro também, né? Pegar o Roku I. Pronto. Vamos ver se eu consigo proteger mesmo, hein? Ó, bom que pelo menos elas me dão sóis, né? Cadê o zumbi? Não apareceu ainda. Vai começar a aparecer agora, ó. Bora que bora, bora que bora. Colocar uma batata ali na frente. Batata não, nossa. Toda vez eu confundo uma coisa com a outra, que não tem nada a ver. Beleza. Deixa eu ver agora o que mais aqui que eu vou estar fazendo. Ó, os morteiros, galera. Nossa, a maçã morteiro agora eu vi que é boa. Dá pra proteger muito bem aqui, hein? Olha lá, de longe quebrando, ó. Meu Deus. Não, peraí, deixa eu ver, ó. Quase que eu já ia perder. Quase que eu já ia perder, galera. Eu já ia deixar destruir a planta ali. Pronto, vou colocar uma maçã. Ó, vou colocar uma atrás de cada fila, tá vendo? Que é onde a gente mais tem que proteger. Ó, e o banco quando atira, deixa eles lentos. Nossa, a maçã morteira tá muito boa, galera. Que isso? Não, peraí. Agora nós vamos brincar um pouco. Ah, elas atrasam eles ainda, ó. Olha isso, coloquei duas atrás de cada lugarzinho. É estratégia, né, galera? Estratégia, né? Colocar uma noz na frente de cada. Olha o canhão. Meu Deus, totalmente essas maçãs, galera. Não, agora eu brinquei agora, hein. Vai de novo. Que é isso? De novo, de novo, de novo, vai. O foco é estar protegendo aqui, né, galera? Então só vamos. Beleza, tô bem concentrado, galera. Eu tô tão concentrado que eu mal tô falando no vídeo. Colocar o outro girassol lá embaixo. Aí. Deixa eu ver agora o que mais que eu vou tá fazendo. Vou colocar mais dessas maçãs aí. Beleza. Segura aí. Segura o zumbi aí, pelo amor de Deus. Vamos ganhar já? É, pelo jeito eu acho que sim. Olha, essa maçã morteira é muito braba, galera. Que isso? Essa planta aqui não é normal, não. Essa planta aí não é normal, não. Eu achei que eu ia sofrer muito nesse desafio, mas pelo jeito com essa maçã aí... Sofri muita coisa, não. Que que é isso? Bora, vai. Mais ouro. Nossa, ganhei muito ouro agora, galera. Meu Deus, ganhei muito ouro agora. Próxima flá... É, flá... Nossa. Falei corretamente. Ok. Aqui tem que ter o repolho, né? Tem que ter o repolho. Deixa eu ver qual mais eu vou colocar. Esse aqui... Vou colocar também... Esse daqui... Esse... Cadê o nosso... Broto? Esse broto dourado é muito bom, velho. Não dá. Não dá pra jogar sem ele, não, galera. Não dá pra jogar sem ele, não. A maçã eu vou usar, que é brabona pra tirar por cima. Maçã e repolho é o que eu mais vou usar, hein? E a noz. Pronto. Agora sim eu posso começar. Beleza. Já quero encher de girassol aqui, hein? Morteiro? Bagaça, morteiro. Bom que o morteiro já vai destruindo as pedras ali, ó. Olha isso, velho. Não. Eu vou ter que usar essas maçãs sempre. Não é possível, não. Aê. Ó, ó o tiro, ó o tiro. Pum. Uma grande horda de zumbi tá vindo aí, galerinha. Beleza. Já sei mais ou menos o que que eu tenho que fazer. Agora aqui. Nossa, tô bem concentrado, hein, galerinha. Bora, 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 bora. Preciso mais sóis. Mais sóis, mais sóis. Aê. Má um pouco. Agora tá começando a ficar da hora. Bora. Preciso desse brodo dourado ali, mas tá demorando um pouquinho, galerinha. Beleza. Peguei aqui, peguei ali também. Bora, 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 bora. Ó a estratégia que eu tô fazendo. Vocês tão entendendo agora? Tão entendendo, né? O bom é que isso aqui serve com defesa também, esse fogo, galera. Ao mesmo tempo que é pra ataque, é pra defesa. Porque eles explodem, né? Ó o poder. Pou. Vai, outra explosão. Pou. Má uma explosão, vai. Pou, ganhei já. Já obtive a vitória. Então vocês viram aí como que é. Nossa, velho. Tenho que treinar bastante nesse jogo. Mas como eu tô gravando vários vídeos seguidos aqui. Já que eu tô adiantando o vídeo, né, galera. Que eu vou ficar um tempo sem gravar. Então eu já tô deixando tudo prontinho pra vocês. Um vídeo por dia aqui nesse canal. No canal principal também, vídeo todo dia. Entendeu? E assim vai. Tá ok? Agora eu vou sair do mapa. E esse foi o vídeo, galera. Vocês viram que a maçã morteira aí é braba demais, velho. Tenho que usar ela várias vezes agora. Então é nóis. Tamo junto. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!